Hoje, 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Essa data foi escolhida por ser véspera do período de férias e também das datas comemorativas de fim de ano, quando normalmente os estoques ficam baixos, com a redução no número de doações. O repórter Lua Azevedo está na sede do MEPAR aqui em Curitiba e conta pra gente que neste ano as notícias são boas. Não é mesmo, Lua? Muito bom dia, ótima segunda-feira pra você. É isso mesmo, Giovana, muito bom dia e uma boa segunda-feira a todos que nos acompanham. A data celebra a solidariedade e também reforça a importância desse ato que salva vidas. Neste ano, a ótima notícia é que as 23 unidades da Hemorreide, no Paraná, já coletaram mais de 211 mil bolsas de sangue, ou seja, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa 19 mil bolsas a mais, que é um avanço significativo. Cada bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, ou seja, já que a bolsa de sangue é dividida em hemocomponentes. E o que isso significa? Os hemocomponentes são divididos em 4 tipos, que são as hemácias, as plaquetas e plasma. E com o fim do ano se aproximando, é bom lembrar que o período costuma mesmo registrar uma maior demanda e estoques mais baixos. Então, a gente sempre convida todas as pessoas a realizar essa doação, porque é fundamental que as doações continuem. Então, para doar, lembrando, tem algumas informações que são muito importantes. É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 51 quilos e, além disso, estar descansado e bem alimentado. É importante também trazer um documento oficial com foto. E atenção, menores de idade, aqueles que têm entre 16 e 18 anos, eles precisam da autorização do responsável e estar acompanhado. O agendamento pode ser feito para doação de sangue online pelo site da Secretaria de Saúde do Paraná, em saúde.pr.gov.br. Então, fica o convite, venha doar, afinal, o sangue que você doa pode ser a esperança da vida de quem precisa. Eu volto com você, Giovana. Tá certo, Lu, muito obrigada pelas informações. A gente reforça, então, que você pode e deve fazer o agendamento, saúde.pr.gov.br. Lá você tem o link, faz o agendamento completo. É preciso ter entre 16 e 69 anos.